Tradição, história, junto na melhor vaquejada do Brasil 78 anos da vaquejada de Surubim Vaquejada de Surubim De 9 a 13 de setembro, no Parque J. Galdino Sexta, dia 11, a festa fica por volta de Bruano e Marrone Camarra na minha cama Gabriel Diniz E as coleginhas No sábado, dia 12 Wesley Safadão Matheus Inga E Pedrinho Pegação Vaquejada de Surubim De 9 a 13 de setembro, no Parque J. Galdino Vaquejada de Surubim A maior vaquejada do Brasil